Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossoni e vamos fazer uma questão sobre equilíbrio químico. E essa aqui é um cálculo de equilíbrio e é uma das mais pedidas por alunos há décadas. Então já faz muito tempo que os alunos pedem essa questão no plantão, na assistência de cursos presenciais, uma das mais solicitadas. Então a constante de equilíbrio da reação de conversão abaixo tem um valor de 0,5. E a gente está vendo aqui a glicose 6-fosfato virando frutose 6-fosfato. A parte interessante que é observar que como o coeficiente aqui não aparece é 1, se transformando em 1. Então quer dizer, 1 mol para 1 mol. E aí diz o seguinte, se a reação parte da glicose 6-fosfato pura, o grau de conversão desse reagente em produto. Quando a reação atinge o equilíbrio, age aproximadamente. Então como a gente tem 0,5 para a constante de equilíbrio, a gente consegue deduzir qual vai ser o grau de conversão. Bom, primeiramente, caso você não saiba nada de constante de equilíbrio, que um bom vestibulando teria que saber, ao princípio, é que a constante de equilíbrio, a gente abreviu por Kc, que é baseado em concentrações em mols por litro. Poderia ser Kp também, que é impressão parcial, só que ele não disse e não vai fazer muita diferença para a gente não. Então eu vou usar a mais comum, que é esse Czinho aqui em função da concentração. Toda vez que aparecer esse colchete na química aqui, tá galera, é mols por litro. Então como mols por litro vai cortar aqui mols por litro, vai ficar constante aqui, sem uma unidade definida. Ou melhor, sem unidade. E aí como você tem produto sobre reagente, essa é a principal relação que você tem que ter, você consegue, através do Kc, chutar um valor aqui para o produto em reagente. Se o Kc vale, por exemplo, 0,5, quer dizer que é 1 dividido por 2. Se eu dividir 1 por 2 é 0,5. Mas poderia ser qualquer outro número, tá? Se tu usar qualquer outro número que a divisão dê 0,5, tu vai ter a mesma resposta. E aí tu pode fazer o teste em casa, tá? Se eu tiver 5 dividido por 10, vai dar a mesma resposta. Se eu tiver 2 dividido por 4, só tem que ser ele dividido pelo dobro dele, né? Para poder dar o 0,5. Beleza? Agora que eu sei quanto que tem de produto, né? Produto, check. E reagente, check. Eu consigo deduzir qual foi o nosso grau de conversão. Então, vamos montar a nossa tabelinha clássica, né? De glicose, 6-fosfato para frutose, 6-fosfato. E vamos ver o que teve no início, o que reagiu, o que formou e o que teve no final, que é o equilíbrio. Então, durante o equilíbrio, a gente já sabe que vai ter, né? No caso, 2 do reagente, né? E 1 do produto, que é o que está aqui, né? O produto é 1 e o reagente é 2. Então, não tem nada de mais. Só que a gente tem que saber que no equilíbrio, né? Quando começa o equilíbrio químico, a gente nunca tem produto, né? A não ser que a questão fale, que não foi o caso aqui. Então, a gente sai sempre do 0. Então, o produto tem 0. E a questão é como é que ele saiu do 0 e do nada ele tem 1, né? Então, obrigatoriamente, foi formado 1 mol por litro aqui, né? Da frutose 6-fosfato. Então, foi formado 1 para ter 1 aqui. Só que esse 1 não veio do além, né? Ele tem que vir da glicose, como é 1 para 1. Se foi formado aqui 1 mol, né? Dentro de 1 litro aqui, vai ser 1 mol por litro de frutose. Então, foi consumido 1 mol por litro de glicose. Então, eu estou tirando aqui 1 de glicose. Se no equilíbrio tem 2 de glicose, né? E saiu 1 para formar 1 de frutose. Então, no início, eu teria 3 de glicose. Eu acho que até aí não tem nada de mais, né? Essa tabelinha é normal a gente montar em questões vestibulares. E agora, nós vamos analisar aqui nos reagentes, né? A gente tinha uma quantidade que é 3. E se todos os 3 tivessem passado, se transformado em produto, o nosso fator, o nosso grau de conversão seria 100%. Mas apenas 1, né? 1 virou produto, que é o que originou esse Kc, né? Então, se apenas 1 virou produto, é X. E esse X equivale a 33%. E por isso, nossa resposta aqui é a letra C, de Campeche. Bom, se você curtiu isso aqui, cara, tem um material aqui na descrição desse vídeo com muito mais questões organizadas por matéria, organizadas por prova, por dificuldade. Então, cara, acessa aí os links, cara. Eu acho que algum dos links vai ser muito útil para você. Beleza? Espero que você tenha curtido essa resolução aí. Eu vou deixar aqui mais informações, tá? Eu vou deixar esse vídeo, por exemplo, que com 5 matérias, né? Tu consegue acertar metade da prova da URGS. Então, dependendo do curso, o cara que tu vai fazer já é o suficiente. E ele tá aí liberado para você assistir, cara, para mostrar como a gente entende de URGS mesmo. Então, bons abraços aí. Forte abraço. Bons estudos. Tchau. Tchau.